Isaías 49,16 Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Você já percebeu o quanto Deus nos tem próximo dEle? Aonde Deus foi gravado na palma de suas mãos? Quando Ele diz isso no livro do profeta Isaías, Ele está falando da aproximação que Ele tem e deseja estar sempre ao lado de nós homens, embora pecadores. Quando você sente desejo de fazer coisas agradáveis, agradar alguém, certamente não é apenas você. É Deus lhe incentivando a abençoar outras pessoas. Quando você sente saudade daquela pessoa amada e sem expectativas de vê-la, de repente você a encontra, é Deus que colocou ela no seu caminho para matar aquela saudade. Porque o acaso não existe, é Deus por detrás dessa história. Quando você se sente abatido, angustiado e sem menos perceber, você desperta em si um sentimento de alegria, de entusiasmo, embora esteja se sentindo sozinho ou até depressivo. É Deus, através do Espírito Santo, consolando você e renovando as suas coisas. Então perceba que em todo o tempo de sua vida, da sua trajetória, você não está só. As poderosas mãos de Deus estão sempre estendidas ao seu favor para lhe fazer o bem. Quando você, sem expectativa, é surpreendido por algo maravilhoso, que enche os seus olhos e também o seu coração, é Deus fazendo uma surpresa a você, dizendo que compartilha os seus olhos, está próximo dos seus desejos e também cumprindo aquilo que é o seu objetivo. Perceba que Deus sempre está à volta e cuidando de todos os detalhes da sua vida. Ele não tem como expressar de você, porque todas as vezes que olha nas suas mãos, Ele lembra de você. Lembre-se, você está gravado nas palmas das mãos do Senhor. E não fique achando que esse vídeo é por acaso, porque se Ele me colocou aqui para falar com você, é porque Ele lembra de todas as suas necessidades. Aliás, você está gravado nas palmas das minhas mãos. Não esqueça disso. Se anime, você está nas mãos dele. Um grande abraço. Vem comigo em glória. E aí Legenda Adriana Zanotto